Eu não consigo viver Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo, meu amor Pra mim não ter que chorar Uou, uou, vem me dar o teu calor Cabo, cabo Bob e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Dar amor a quem não me ama É palha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Ainda sinto teu sabor Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você O batom na minha camisa Você deixou na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te engalei Ah, salva verde Daqui não saiu Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa Que anoiteceu O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Foi chuva forte E deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha o telefone Por perto Não deu pra te ligar Cabocabou Morri ou dançou Você vacilou Vai colher tudo Que plantou Acabou vacilão Calha Agric一點 Amém Sua Sabe Seis 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 E E Seis O Al Se Seis At Obrigado.